O que vai acontecer, o meu descanso será com o meu Deus Como será? Como será? O que vai acontecer, o meu descanso será com o meu Deus O que vai acontecer, o meu descanso será com o meu Deus Como será? Como será? O que vai acontecer, o meu descanso será com o meu Deus Meu amor de amigos E vai chegando ao conhecer Tem uma mensagem hoje de pau E o Deus aleijou diz Que eu serei feliz, serei muito feliz Como será o amanhã? Responda bem, tudo é O que irá me acontecer O meu destino será o amanhã? Responda bem, tudo é O que irá me acontecer O meu destino será o amanhã? Mas não se lembrar Mas não se lembrar o meu Deus E o sonho, o ele te aborna Quando há um destino será o amanhã? O que irá meyscy, serei muito feliz O meu destino será o amanhã? O meu destino será o amanhã? Deixa eu adottir o amanhã? E, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe E, Deus abençoe, Deus abençoe E, Deus abençoe even E, Deus abençoe, Robert Música 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 Música